Oi crianças, vou cantar uma canção sobre a pequena Bo Peep que perdeu suas ovelhas Pequena Bo Peep perdeu as ovelhas e não sabe onde encontrá-las Se as deixar elas voltarão com as caudas abanando Pequena Bo Peep adormeceu e sonhou que as ouvia gritando Quando acordou viu que era mentira, pois ainda não tinham voltado Então ela foi subir o monte e decidida a encontrá-las Conseguiu encontrar, mas ficou bem triste e deixaram as caudas pra trás Aconteceu um dia Bo Peep se perder numa floresta bem perto Então ela viu as caudas juntinhas penduradas na árvore secando Ela suspirou e limpou as lágrimas e correu pela colina Tentou e tentou como uma pastora colar nas ovelhas as caudas Pequena Bo Peep perdeu as ovelhas e não sabe onde encontrá-las Se as deixar elas voltarão com as caudas abanando Ei crianças, eu sou o Bob e o Trem Deixem-me falar sobre todas as coisas que as pessoas fazem Construir uma rodovia sobre o deserto É o que os construtores ocupados fazem Fazem as culturas crescerem e colhem quando terminam É o que os agricultores amigáveis fazem Essas são as coisas que as pessoas fazem Eu gosto de assistir as pessoas fazendo essas coisas É assim que o mundo corre de novo e de novo Com as coisas que as pessoas fazem Apagam incêndios nas cidades florestas Isso é o que os bombeiros sem medo fazem Eles cuidam quem precisa pra ficarem bem melhores Isso é o que os médicos experientes fazem Essas são as coisas que as pessoas fazem Eu gosto de assistir as pessoas fazendo essas coisas É assim que o mundo corre de novo e de novo Com as coisas que as pessoas fazem Descobrem coisas novas com experiências Isso é o que os cientistas engenhosos fazem Compartilham seus conhecimentos com as crianças Isso é o que os formidáveis professores fazem Essas são as coisas que as pessoas fazem Eu gosto de assistir as pessoas fazendo essas coisas É assim que o mundo corre de novo e de novo Com as coisas que as pessoas fazem Não é maravilhoso tudo o que as pessoas fazem? Adeus e até a próxima! Vejam aqueles bebês pulando Cinco bebezinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de bebês pulando no colchão Quatro bebezinhos pulando na cama Quatro bebezinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de bebês pulando no colchão Três bebezinhos pulando na cama Três bebezinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de bebês pulando no colchão Dois bebezinhos pulando na cama Dois bebezinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de bebês pulando no colchão Um bebezinhos pulando na cama Um bebezinhos pulando na cama Ele caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de bebês pulando no colchão Oh céus, é fim de semana Um feriado Vou me divertir tanto Eu vou acordar e a vana pronto pra brincar Todo dia é sábado Um, 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 um feriado Eu vou acordar e a vana pronto pra brincar Todo dia é sábado Um, 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 um feriado Cinco dias por semana são Dias úteis, é fim de semana Outra vez Cinco dias por semana são Dias úteis, é fim de semana Um feriado Sábado e domingo Dias divertidos Hoje é o dia para eu brincar Os meus livros vão ficar guardados Ver meus amigos Brincar ao sol Beber limonada e ter muita diversão Eu vou acordar e a vana pronto pra brincar Todo dia é sábado Um, um, um feriado Eu vou acordar e a vana pronto pra brincar Todo dia é sábado Um, um, um feriado Cinco dias por semana são Dias úteis, é fim de semana Outra vez Cinco dias por semana são Dias úteis, é fim de semana Um feriado Sábado e domingo Sábado e domingo Dias divertidos Dias divertidos Dias divertidos Papai Dedo Papai Dedo Papai Dedo Onde está? Onde está? Aqui estou Aqui estou Como é que vai? O terceiro dedo é o irmão trem Irmão Dedo Irmão Dedo Irmão Dedo Irmão Dedo Onde está? Aqui estou Aqui estou Como é que vai? O quarto dedo é irmã trem Irmão Dedo Irmão Dedo Irmão Dedo Onde está? Aqui estou Aqui estou Como é que vai? E o último dedo é o neném trem Neném Dedo Neném Dedo Neném Dedo Onde está? Onde está? Aqui estou Aqui estou Como é que vai? Não foi divertido? Vamos ver os dedos uma vez mais Papai Dedo Papai Dedo Papai Dedo Onde está? Aqui estou Aqui estou Como é que vai? Aqui está o segundo dedo É a mamãe trem Mamãe Dedo Mamãe Dedo Mamãe Dedo Onde está? Aqui estou Aqui estou Como é que vai? O terceiro dedo é o irmão trem Irmão Dedo Irmão Dedo Onde está? Aqui estou Aqui estou Como é que vai? O quarto dedo é irmã trem Irmã, dedo, irmã, dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? E o último dedo é o neném, trem Neném, dedo, neném, dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Isso foi ótimo! Até a próxima! Crianças, conhecem a história da idosa que vive em um sapato? Havia uma idosa que vivia em um sapato Tinha tantas crianças e amava todas Ela disse obrigada a Deus por enviar o pão Beijo suas crianças e elas vão pra cama E quando as criancinhas acordaram em um sapato Comeram a comida que a idosa plantou Fizeram os deveres juntos sem parar O dedão era a diversão Brincaram, riram e fumaram Havia uma idosa que vivia em um sapato Tinha tantas crianças e amava todas Ela disse obrigada a Deus por enviar o pão Beijo suas crianças e elas vão pra cama A idosa e suas crianças no sapato não são incríveis? Você ouviu sobre as cinco pequenas formas? Elas estavam sendo impertinentes Cinco pequenas formas pulando na cama O quadrado caiu e bateu sua cabeça O triângulo chamou o médico e o médico disse Não quero mais formas pulando na cama Quatro pequenas formas pulando na cama Quatro pequenas formas pulando na cama O triângulo caiu e bateu sua cabeça A estrela chamou o médico e o médico disse Não quero mais formas pulando na cama Três pequenas formas pulando na cama Três pequenas formas pulando na cama A estrela caiu e bateu sua cabeça O Val chamou o médico e o médico disse Não quero mais formas pulando na cama Duas pequenas formas pulando na cama Duas pequenas formas pulando na cama O Val caiu e bateu sua cabeça O círculo chamou o médico e o médico disse Não quero mais formas pulando na cama Uma pequena forma pulando na cama O circulou, caiu e bateu sua cabeça Quadrado chamou o médico e o médico disse Todas essas formas já para a cama E todas as formas foram diretas para a cama Adeus! Legenda Adriana Zanotto